Gorda, gorda 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 Porqué no me dijiste lo del puñal? No veo para que platicarle todo lo que me pasa Es que ese loco pudo haberte matado Você acha que ele seja o que lhe mandou a carta à sua estrella? Pode ser. Há muito tempo que está enamorado de Ivette. Você é simpático, mas não deve ser tão curioso. Só te perguntava, que línguas te traes com Enrique. É adorable. É um pesado. Você está celoso? Estou fastidiado de trabalhar em suas películas. Que bom que vamos terminar amanhã. Quando vai à praia Se mete a baixa E toda a gente Empieza a gritar Bule, bule Bule, bule What now? What now? Bule, bule Bule, bule Bule, bule Go, go, go now Hey, hey Yeah Hey Hey Aplausos